Ferve o pano de chão Ferve o pano de chão Que longe vem os seis magos Eles trazem farinha, fuma e metralhadora Chama o pai do garoto pra conhecer o bastardo Que vem mais um quase nada Mais um pra chorar de fome Mais um pra levatir Que vem mais um quase nada Mais um pra chorar de fome Mais um pra levatir Mais um servente na obra Mais um bandido no morro Mais um perdido na vida Mais um torto Mais um torto Pra se segurar na mão distraída de Deus Pra se segurar na mão distraída de Deus Ferve o pano de chão Prepara a manjedoura Vem chegando mais um Pra dividir o cafofo Mais uma boca no mundo Mais um pra ficar chorando Um perdido na vida Mais um perdido na vida Mais um porteiro de prédio Mais um perdido na vida Mais um perdido na vida Mais um torto Pra se segurar na vida Pra se segurar na mão distraída de Deus Pra se segurar na mão distraída de Deus A CIDADE NO BRASIL